O Brasil foi um dos dez principais destinos de investimento estrangeiro direto em 2015. O país está ainda entre os que mais acessam empréstimos e financiamentos externos para o desenvolvimento de projetos. Ele é o maior tomador de empréstimos do Banco Interamericano, um dos maiores tomadores de empréstimos do Banco Mundial e da CAF, que são os três principais bancos que atuam na região. Esses projetos são alocados basicamente nos setores de infraestrutura, infraestrutura pública, saneamento, mobilidade urbana, transportes. E para discutir o acesso a financiamentos externos, inclusive para os estados e municípios, e as oportunidades nessa área, o governo brasileiro e a Agência Brasileira de Desenvolvimento promovem nesta terça e quarta-feira esse encontro. A ideia é justamente aumentar a participação brasileira na cooperação financeira internacional. O objetivo do seminário é dar um maior conhecimento dos recursos financeiros que são colocados à disposição do Brasil por uma série de agências internacionais. São bancos multilaterais de desenvolvimento, algumas agências bilaterais de países envolvidos. O secretário executivo da ABDE defende que os recursos externos são importantes e diz que é preciso melhores projetos e mais gestão para avançar. Nós temos que ter gestão, competência, rapidez, produtividade. Então, esses recursos têm que estar disponíveis e, se houver possibilidade de captá-los, o processo tem que ser rápido. O secretário do Ministério do Planejamento afirma que o governo tem atuado para melhorar as condições e favorecer a concessão de financiamentos externos. A Secretaria do Tesouro Nacional está trabalhando na reestruturação dos seus processos no sentido de dar uma maior agilidade na avaliação e análise da garantia da União.